Uma noite fria, assim, se não me engano era inverno também. Já era de madrugada, tinha um trem de pouso. O trem de pouso do avião não foi acionado, ficou preso e estava vindo para São José dos Pinhais. No Afonso Pena. No Afonso Pena. E eu estava na rua, estava sozinho, os companheiros já tinham se retirado e tal. Eu fazia 12 por 36, eu pegava às 6 da tarde e até às 6 da manhã. Então eu pegava à noite e pegava à madrugada. E os companheiros já tinham se desligados e tal. E eu estava sozinho na rua e eu ouvi o bombeiro. No rádio? No rádio mesmo. Atenção, posto central. Ambulância em QAP. Aí o bombeiro falava, né? QAP, posto central. E aí eu vi que eles foram chamando. Atenção, posto, portão. Ambulância em QAP. Aí o bombeiro, ó, em QAP. Atenção, ambulância, posto Santa Felicidade, em QAP. Aí todo mundo foi. Já começa a antenar, né? Eu falei, meu Deus, o que que é isso? O tamanho disso aí? É muita gente chamando. Não, eles foram chamando. Foram chamando. Curitiba, central, foram pedindo tamandaré, foram pedindo tudo que vocês imaginam. Atenção, senhor José dos Pinhais, em QAP. Ó, senhor José em QAP. Acionam todas as viaturas de SEAT, todos os caminhões do Corpo de Bombeiros. Falei, meu Deus, caiu alguma coisa. Esse repórter não vindo. Caiu o avião aqui e tal. Deslocamento do aeroporto Afonso Pena. Aí eu falei, bom. É o avião. Só você na rua. Só eu na rua. Da imprensa, da galera da imprensa. E você, aquilo ali, a gente fica louco. Falei, meu Deus do céu, caiu um avião. Eu não tô sabendo, tô sozinho. Você não tinha mais os companheiros na rua, né? E eu saí da frente do EMEA. E você tava na rádio? Tava pela rádio. Saí da Visconde de Guarapuava. E aí eles vão comunicando, né? Eu tava próximo ao Bombeiro Central, eu já ouvi aquelas sirenes, né? Indo, saindo dos quartéis. Eu falei, vou direção a São José dos Pinhais. E naquele meu trajeto, eu já me deparava com algumas ambulâncias. cruzando, né? Vindo pra cá, pela Avenida das Torres. E aí eu observei uma conversa da Torre de Comando. Com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Dizendo o seguinte, olha. Estamos com um problema. O avião está sobrevivoando, chegando à cidade de Curitiba. O trem de pouso, ele não consegue ser acionado. E eu gostaria que vocês se posicionassem. A pista tal, né? Com as ambulâncias. Com a espuma e tal. A gente imaginou que o avião poderia fazer uma... Um pouso de barriga. Um pouso de barriga ali naquele momento. Se eu não tô enganado, eu ouvi de São Paulo ou de Foz do Iguaçu. Eu não lembro bem ao certo. E aí na frequência do Bombeiro, a gente ouvia um engenheiro conversando com o piloto. Olha, na página tal, eles tentaram fazer manualmente. Pra acionar o trem de pouso. Olha, na página tal, o senhor... E com muita tranquilidade. É a hora de você manter a tranquilidade dessas pessoas. Olha, senhor, comandante, na página tal, o senhor vai acessar ali, vai ter a instrução de o senhor puxar o trem de pouso manualmente. Ok? Aí o comandante, na aeronave, você ouvia aquele barulho da aeronave, da turbina. É, ok. Tentamos, mas sem sucesso, senhor. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o que acontece? A torre pediu, ó, fecha o espaço de Curitiba e vai jogando já o combustível. E aí o comandante, ok. Já estamos, eles usam termos, né? Ó, já estamos liberando e estamos nos reposicionando à Serra do Mar. Eu falei, meu Deus do céu. Eles estão com esse avião, estão indo pra Serra do Mar. Vai jogar gasolina lá. Vai jogando e vai ganhando tempo, né? Vai comendo, vai jogando, vai gastando combustível. E o avião vai dando voltas, né? E, rapaz, eu cheguei já na porta ali do aeroporto, onde entram os bombeiros e tal. Falei, a programação da rádio era gravada, então eu não conseguia entrar no ar. Eu só ia entrar no ar às 5 da manhã, isso já era início de madrugada. As equipes de televisão não faziam essa cobertura hoje. Os outros companheiros de rádio também não. E, rapaz, eu cheguei ali, as ambulâncias chegando a todo instante, em alta velocidade e tal. Aquilo ali me deixou bastante preocupado. Falei, puxa, vai cair o avião aqui, com um monte de passageiros. O que vai ser? Por incrível que pareça, depois de um monte de tentativa, manualmente. E a torre de comando, ela... Coisa que isso não acontece. Mas o mesmo som da torre de comando era colocado no rádio do bombeiro, na frequência do bombeiro, pra que eles pudessem, pelo menos, ter um pouco da comunicação igual. Ter noção. Ter noção. Olha, o comandante, a pista que o senhor vai descer vai ser a pista tal, do aeroporto Afonso Pena. As ambulâncias vão se direcionar pro canteiro central. A espuma vai estar no tal ponto. Então, assim, todo o aeroporto já sabia. E os homens dos bombeiros, também na mesma frequência, já se comunicavam por ali. E, enquanto isso, aquela tentativa da torre de comando, com o engenheiro, com os comandantes, com o piloto e com o copiloto, aquilo ali era feito. Olha, não tentou isso? Então, o senhor levanta, atrás da cadeira tem um outro equipamento que o senhor pode acionar pra tentar forçar a descida e tal. Olha, eu vou dizer, por sorte, rapaz, eles conseguiram manualmente, tá? Eles já estavam na Serra do Mar, mas foi coisa assim de cinco minutos o avião desceu. Aí, o que eu fiz? Eu consegui estacionar e corri pro saguão, pro desembarque. Eu precisava entrevistar... Alguém, né? Alguém. Os passageiros. E, por incrível que pareça, os passageiros, eles não sabiam de absolutamente nada. Você tá malo? É, o comandante... Você que chegou pros caras e falou... Não, depois que desceu, depois que parou, o comandante falou pra eles. Mas, assim, os passageiros não ficaram sabendo o que estava acontecendo. Claro, existia uma redução de frequência, né, do avião. E... Mas, ali, é uma conversa entre o piloto, copiloto e a torre de comando, né? Se isso é repassado ao passageiro... É pra não dar o pânico, né, cara? Aí, depois que desceu, né? Depois que o avião... Tá em solo. Estacionou. Tá em solo. O comandante falou, ó, tivemos um problema aqui no trem de pouso e tal. Acionamos todos os bombeiros de Curitiba. Mas vocês estão bem. Graças a Deus, desceu bem. É, seria um... Mura, cara.